Não, não quero mais toda essa paz Nosso amor ficou insosso Claro, fomos felizes Mas cicatrizes nos jogaram nesse fosso Sim, nós fizemos de tudo Pra manter intocado nosso mundo ideal Agora, eu não quero nem brigas Nem as novas feridas de um silêncio mortal Agora, eu não quero nem brigas Nem as novas feridas de um silêncio mortal Vou agora te deixar Não dá mais não Esse tempo foi tão bom Mas se acabou Nunca mais vou enganar Meu coração Porque ele é o senhor Da emoção Vou agora te deixar Não dá mais não Esse tempo foi tão bom Mas se acabou Nunca mais vou enganar Meu coração Porque ele é o senhor Da emoção Mas não, não Não quero mais toda essa paz Nosso amor ficou insosso Claro, fomos felizes Mas cicatrizes nos jogaram nesse fosso Sim, nós fizemos de tudo Pra manter intocado nosso mundo ideal Agora, eu não quero nem brigas Nem as novas feridas De um silêncio mortal Agora, eu não quero nem brigas Nem as novas feridas De um silêncio mortal Vou agora te deixar Não dá mais não Esse tempo foi tão bom Mas se acabou Nunca mais vou enganar Meu coração Porque ele é o senhor Da emoção Vou agora te deixar Não dá mais não Esse tempo foi tão bom Mas se acabou Nunca mais vou enganar Meu coração Porque ele é o senhor Da emoção Porque ele é o senhor Que sempre foi tão bom Obrigado.